Meus amigos, esse videozão vocês vão ver, nós roxando o bambu aí, comemoração depois do encontrinho e nós pegando a estrada no sentido Paraná, no caminhãozão. Então acompanha esse videozão aí, abençoado. Só ouro, só abenço. Meus amigos, chegou o grande dia de entregar para a ganhadora de... De onde é, pô? De ganhadora? Marília, São Paulo. De Marília, São Paulo, a gente está indo entregar para a ganhadora e o ganhador, que a Poli pagou a passagem para eles, estão aqui em Campo Grande. E vamos lá entregar, veio a alegria deles. Vamos lá, galera. Acreditaram, ganharam com um bilhete, comprou um bilhete e vai levar. Vamos lá. Vamos fazer a entrega agora para vocês verem. Sai, sai! Aí, galera, ó. Alegria de quem ganhou o carro, ó. Alegria. Parabéns, parabéns. E quantas vezes eu fiquei com ciúmes de você. A noite, meu pai, ele está colocando a televisão porque ele não fica assistindo a Globo, ele fica assistindo você. E sabe tudo. Ai, obrigada. Ai, eu estou bonita. Sobe tudo, seu. Essa aqui é meia, meu pai, como ela é bonita. Está bom, Poli. Parabéns. Boa demais. E aí. Você já conhece a família inteira, você viu, né? Parabéns. Parabéns. Olha pra vocês aí. Vocês estão felizes que ganharam o conjuntinho? Nossa, que isso. Tchau. Toma. Olha, eu falo assim que é dividido, né? Porque esse daqui é fã número um. Que legal. Quem que vai ficar com a moto assim, vai ficar com a moto? Vamos dar a foto para o Vé aqui. Ah. E faz assim, manda o Bruno fazer a moto. Olha aí, olha aí. Seu nome, Márcio. Márcio, eu acabo de ficar com a moto. É no meu sonho, hein? Lá de Marília. Compraram quantos números? Apenas um. Um número, galera. É só tudo, hein? Parabéns. Pode acreditar. Pode acreditar nessa família. Agora vamos ver se vocês conhecem o Bruno da foto. Fala para eles caprichar lá. Capricha, Bruno. Capricha, hein, Bruno. Capricha, Bruno. Vamos lá. Vai lá. A foto da foto. Na verdade, a mentira é que a Poli pagou o hotel. Pagou tudo para vocês. Não, pagou tudo. E tem mais uma coisa. A gente nunca tinha... Olha, era uma coisa assim que a gente nunca tinha visto vocês. Só a pessoa... É a primeira vez que a gente está vendo eles ao vivo. Está vendo o pessoal. O meio, é o... A gente vê quase todo dia. Aí o pessoal faz aqueles comentários maldosos. Não acredita, não compra. Mas esses haters só perdem, né? Só perdem. Só perdem. Só perdem. Mas olha, essa emoção não é para todos. É para poucos. Só para quem acredita na sorte e na vida, né? É isso aí. É a alegria de viver. Ela é muito alto astral, né? Muito legal. Eu tenho. Eu sempre acreditei, né? Que ia ter alguma coisa especial. Muito legal. É muito legal. E aí? Está passeiro ou não? Olha aí, olha. Olha a máquina aí. Zerada, galera. Saca o tanque cheio. Tá o tanque cheio. Show de bola. Só benção. Só benção. Eu nem acredito. Vamos, pneuzão grandão, né? Pneu zerado. Roda, roda nova. Pneu. Top demais. Bonito demais. Já viu? Foi Deus. Tem que acreditar, né? Tem que acreditar, né? Tem que acreditar, né? Tem que acreditar, né? Essa é a que... O rapaz que mandou a cabeça lá. Não vendeu, que amou ela. Ele falou, não, não vendeu. Eu tenho um sonho e tem ela agora. Show de bola. Não. Ele está com 30 mil pontos. Zero, 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 zero. Cheirando não, velho. A moto é zerada. A moto é zero KM. A moto é zerada. Nem caiu do negócio ali, quase. Gente, olha isso. Eu vou entrevistar ela aqui, ó. Fala a verdade verdadeira. Você foi a primeira vez que participou de um sorteio. Primeira vez. Olha aí. Primeira vez mesmo. Pode acreditar, gente. Pode acreditar. E outra coisa, gente. O carro já está no teu nome ou não está? Está já no meu nome. No nome dela já. Já está no trajetinho. Olha a papelada aí, ó. O advogado já falou com você, né? Já, tudo certo. Logo ele já entrou em contato. Lá em Marília mesmo, né? E já entrou em contato com nós. Já preparou toda a documentação. Eu enviei as documentações todas. Então, deu tudo certo. Gente, o mais importante é vocês acreditarem. Vocês participarem. Compre. Não compre um só, não. Compre dois, três, dez, vinte. Se você puder. De todas, se você não ganhar na primeira, vai ser na segunda, na terceira. Se tiver que ser, vai ser sim. Vocês vão ganhar sim. Sim. E se der oportunidade, vai comprar bastante. Olha aqui. Já vai assinar. Já vai assinar o papel aí, ó. Como o nosso sorteio é legalizado, a gente precisa ter toda a documentação dela. Todo homologado, né? Ela vai assinar homologado, tudo, auditado. Ela vai assinar que ela recebeu o prêmio, né? Exatamente, ó. Então, vamos assinar ela recebendo. Vamos gravar ela assinando aí, galera, ó. Vamos ver as informações dela aqui, né? Então, uma. Essa aqui está aí, eu que assino. Olha lá, galera, ó. Recibo de entrega de recíduos. Olha lá, ó. Ó, o nome da minha empresa, o meu CNPJ, tudo certinho. Autorização do sorteio, a data de apuração, tudo certinho. E aqui embaixo está... E eu não conhecia a família, estou conhecida, está tão emocionada. Eu sou de conversar bastante, mas pessoalmente eu não conhecia. Era só através dos vídeos. Ai, o Leandro... Ai, você sabe, um casal vinte e treinta. Muito dez, muito abençoado. Tem igual nos vídeos, é parecido? Tem, tem. E uma coisa que eu acho muito bonito, vocês não perderam a essência, né? Que é a simplicidade, isso no casal lá. Não é porque eu ganhei o prêmio que eu estou falando isso. Eu falava isso muito pro meu esposo na hora que a gente ficava assistindo os vídeos. Que ele assiste, né? Ele tem o YouTube lá em casa, ele só vê vídeo mesmo. Então isso é importante. É vocês não perderam a essência. E isso vale a pena. Isso que é... Só de eu estar aqui, não é um prêmio, mas só de estar aqui com vocês. É a experiência completa, né? É, de ver. Uma coisa que era pra nós um sonho, né? Nossa, nunca ia pensar que ia conhecer seu pai. Ó, sabia que ia ser até mais fácil se a gente pegasse um guinche e mandasse o carro pra sua casa. Mas é tão legal, a gente quer conhecer a pessoa, que a pessoa conheça a gente. É, pegar pessoalmente, né? A gente quer pegar pessoalmente na mão da pessoa, sabe? Assim, pra ter essa energia. Olha, continue fazendo isso, porque quantas pessoas vocês vão estar alegrando o coração, vai ser abençoada. Ô, dona Márcia e Cido, o Leandrão tá aí, não chama ele pra comer lá não, porque ele come demais, hein, vizinha? O Leandro come, o Leandro come que é um leão, hein? O Leandro pra comer é um leão. Sou especialista nisso aí. Chaves do Célio. Aê, acreditou e levou. Só o benção. Como é que ela faz? O brim, brim, brim. Acredite, olha, porque, ó, ela tá no banco, ó, ela apagou tudo, tudo. Eu não paguei nem a água que eu tomei. Gente, acredite, é uma bênção, é uma alegria, é uma coisa diferente que vocês vão sentir. Compre, sem medo, sem medo. Vai dar tudo certo pra vocês, confie. E eu ainda vou mandar um pouco a mais pra vocês pagarem a gasolina pra vocês chegarem até lá. Olha, e o tanque cheio, gasolina. Ó, eu não tô nem acreditando nas bênçãos que eu tô recebendo agora aqui. E mais gostoso é conhecer esse pessoal maravilhoso, essa família linda, gente. Obrigada, Mário. Esse lindo caminhão, a nave, a nave, olha aí. Tem emprego fichado pra quem ganhar o caminhão, tem emprego se quiser trabalhar e não falta carga. Não fica na fila. Então o cara que ganhar o prêmio, ele já sai empregado. Carteira de motorista também, né, amor? Vou pagar a sua carteira se você não tem caminhão. Então, ó, você ganha o caminhão, vai ter a carteira, vai ter o emprego. Só roxar o bambu e ir atrás do prêmio. E se a pessoa não quiser o caminhão, amor? Se não quiser o caminhão, meus amigos, você pode vender, comprar um apartamento, comprar uma casa, comprar uma casa na praia. Pode fazer o investimento que você quiser. Esse caminhão aqui é dinheiro na mão. O motor foi recém feito, tem nota fiscal. Fizemos inteiro, motor, transmissão, todo revisadinho. Teneu zero na frente. Você que vai participar, meus amigos, tem vários números premiados. Às vezes você compra pra comprar o caminhão e ganha um iPhone. Vai ter vários, mais de 20 prêmios. Então, bora lá participar. Boa sorte pra todo mundo. Meus amigos, olha o que eu falei pra vocês que só encontram aqui no Mato Grosso do Sul. Olha a arara aqui da natureza, galera. Olha aí. Olá. Nós estamos gravando ela. Olha que linda. Olha que linda, galera. Olha. Olha. Olha que bonito, né, cara? É linda, meus amigos. Bonita mesmo, ó. No meio do parquinho, no meio das crianças aqui, a arara, ó. Vamos, Neto. Deixa a arara aí, vamos. Eu tava passando aqui, vi ela vir gravar pra vocês, ó. No meio do parquinho aí. Olha lá, nós paramos o carro ali, ó. Só pra vir gravar a arara pra vocês. Galera, só no Brasil. Olha o Hulk aí, galera. Olha o Hulk. Olha aí. É pra cá aí, hein? É o Hulk aí, tá vendo? Aí, Neto, você viu? Você viu o Hulk? Esse é o nosso Brasil, meus amigos. Meus amigos, olha que hoje é aniversário da Amanda. Que coisa linda. Olha como é que o homem tá bonito. Já tô combinando, ó. Cuida que já eu faço uma foto aí. Já eu faço uma foto, né, Neto? Tá bonito o negócio aqui, ó. O negócio tá bonito aqui, né, de Milson? Olha os meninos aí tão mandando bala, ó. Seu nome? Eu sou o Júnior Samejima. Júnior Samejima? Samejima. Samejima. Carlos Júnior. Esse. Olha isso aí, ó. Já nós vamos mostrar você aí cortando aí, né? É que é um pouquinho. Tá. Já eu volto aí. Seu nome? André. André. Olha aí que coisa bonita tá o negócio aqui, galera. Pra quem não gosta de peixe cru, olha aí. Ah, meus amigos. O negócio tá bonito aqui. Vamos mandar ver hoje, hein? Hoje vamos tirar a barriga da miséria. Tá chegando os convidados. Já tá chegando os convidados. Nós vamos mostrar pra vocês aí com detalhe aí. Galera, chegando aí. Hora das fotos. Hora das fotos aqui. Preparação aqui. Olha que bonitinho agora, Pô. Ó, rapaz, manja, Pô. Rapaz, manja. Ele que morou 20 anos no Japão, Pô, você falou? Tem um tempinho. Morei quase 20 anos, né? Ó. 20 anos no Japão, meus amigos. Que é fera. Eu quero ir no Japão em 2010, sabe? Mas depois que eu voltei, já voltei 4 vezes pra lá já. Ah, tá. Você vai, fica uma temporada e vem. Eu vou, fico umas 2 semanas e volto. Sim. Eu tenho visto permanente. Aham. 5 em 5 anos, se eu não voltar, eu perco o visto. Sim. Hoje, pra quem mora lá, pra ter cacete que mora lá pra tirar esse visto, tem que estar morando lá há 10 anos, pelo menos. Pra dar entrada, né? Sei, sei. É difícil, né? De conseguir, né? Ó, Brunão. Agora nós vamos sacanear aniversariante. Eu vou virar aqui. Vamos fazer a foda do Bruno. Vamos ver se ela vai pedir pra caprichar. Vai lá, Amanda. Conversa com o Bruno aí. Ó, meu aniversário. Vamos ver. Vamos ver quem o Bruno vai aprontar, hein? Vamos lá. Ah, foda! Vamos ver quem vai sair. O seu Zé, ela já tá dando risada, ó. A festa tá correndo aí. Negócio tá bonito aqui, galera. Olha. Olha que mesa bonita aí, meus amigos. Tá gostoso, Fábio? Ó, tá vendo? Foi aprovado. Cora coração, passarinho preso na gaiola, feito gente na presidinha. Faz um pedido, não esquece. Pedir já. É verdinho, não pedido. Ela até contou o que é o pedido. Que cor que é, ela? É verdinho. Não é dólar, não é dinheiro. É, não é dólar, não. Não é dólar, não. Não, mãe dela. É verdinho. Obrigado, gente. Agora vamos curtir, vamos aproveitar. Vamos lá. Só na cachaça. Meu companheiro de vida, que vai até o final da vida comigo. E eu sou um homem especial. Esse homem batalhador, guerreiro, que me ama. Obrigado. E aí, pessoal, foi uma semana em Campo Grande, Paulo Landim tá se despedindo aqui, ó. Tá indo com a nave. Boa viagem, vai com Deus. Se cuida. A hora da despedida. A hora da despedida. Eu vou mostrar o pai da Amanda aqui agora. Amanda, chega aí, Amanda. Olha o pai da Amanda aí, ó. Ó, ó, ó. O senhor é estiloso, o senhor é estiloso, gente. O senhor Zé não é fraco, não. Olha o seu estilo. Ó, arrasou, mano. Tem que andar bem arrumado, né, mano? Tem que acabar os trinta. Vamos lá, então. Partiu. Tchau. Obrigado, viu? Obrigado. Tchau, tchau. Isso aí, galera. Tá o caminhãozão aqui. Que vai ser de vocês. E vamos partir agora de Campo Grande pro Paraná, se Deus quiser. Vamos fazer uma boa viagem aí. Agradecer novamente a Casa do LED, que nos proporcionou esse encontrinho maravilhoso. O Bruno vai deixar o Instagram deles aqui. Pode vir comprar, galera. Falar que veio pelo Paulo Andim, que vai ter desconto, ó. Pode vir, galera. Dei de um bocal de luz, dei de um... Cara, o que vocês precisarem, pode vir aí que vai ser bem atendido. Beleza, amigo? Estamos indo aqui rochar o bambu. Só, só, benção. Ui, a avenida é movimentada aqui. A avenida é movimentada. Aí, meus amigos, estamos saindo de Campo Grande. Aqui é o Terminal Morenão, né, Ana? Eu já até... É o Morenão? É Morenão. Olha aí que top aqui, cara. Campo Grande é uma cidade linda, maravilhosa. E aí que a Poli fez o cursinho aqui do lado? É aqui, eu vim trazer. Agora, você falou, eu fui lembrar. Eu vim trazer ela todo dia aí, Ana. A Poli e o Ju, gente, fizeram o cursinho num desses prédios aqui. Acho que é esse aqui, ó. Aí, é esse aqui. É isso aí. Eu vou até fazer propaganda aí. É aqui, ó. Não tô ganhando nada, não. É aqui. Do lado do mercadinho e subia aí, ó. Ele subia essa escadinha aqui, gente. O cursinho Morenão pra vestibular. Eu e a Ana revezavam trazer eles aí. É, e eu pagava. Não era parceria, não, gente. Era caro. Era tipo R$1,00 por mês. Beleza? Então, tamo indo aqui, tranquilão, numa viagem aqui. A gente não se viu da cidade ainda. Ó, o caminhãozão aqui que vai ser de vocês. Ó, gente. Coloquei um cheirinho aqui. Ó, o arzinho tá funcionando. Ó, pode ser de vocês. Segue lá no Instagram, porque lá a gente tá sorteando muito prêmio extra no sorteio, tá bom? Então, corre pro Instagram do Paulo. Números premiados, né? É, números premiados. Celular. Paulo Landim com dois M no final. Tão fazendo o número premiado de iPhone, né? E o caminhão tá sem nenhuma luzinha acesa. Tá, aquela ali que tá ali. É a luzinha que a gente vai sair da cidade que eu vou pôr. Não vou sair da cidade ainda. Mas tá o caminhão. Por enquanto tá perfeito. É claro que o caminhão novo e usado, máquina, uma hora vai dar uns belzinhos. Uma belzinha, uma belzinha grande, o motor tá novo. Ah, a embreagem foi trocada nova. Caixa revisada. Só rocha o bambu, meus amigos. Olha aí. Paulão aqui é só alegria. Só alegria. Aqui vai ter tudo novo, gente, pra vocês. Pro ganhador levar, ó. Não esquece de seguir a gente no Instagram. Tá aqui o QR Code, ó. Do Instagram do Paulo pra você participar do sorteio. Agora, pra animar, vamos fazer a fotinha do Bruno aí. Bruno, capricha no Paulão. Aqui tem bastante buraquinho aqui. Eu não sei se você tá vendo eu pro marco. Nossa, olha o celular como tá. Vou falar pra vocês. Eu achei que aqui, Campo Grande, tem mais. Porque nas outras cidades eu não achei tanto igual aqui. Gente, Campo Grande é a cidade mais emburacada que tem. Tá vendo ali, ó. Dá pra ver que foi reformada. Remendo, né. Não é buraco, é remendo, né. Mas quando a gente morava aqui, era cada valetão. Tinha uma época. Lembra, Fabi? E eu lembro que você falava assim pra mim. Ai, Fabi, quando você for buraco, você vai estrear algumas coisas. Tipo, vai ter alguns buracos no chão. E até agora eu tava assim. Nossa, eu não tava vendo nenhuma. Mas chegando aqui, gente, eu vi. E aqui, ó, a gente foi pra São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, Minas Gerais, Paraná. O lugar que mais as ruas são emburacadas é aqui em Campo Grande. É, aqui em Campo Grande. Não é? Ó, Fabi, aqui. Eu não, gente, eu não reclamo de nada, tá bom? Eu tô aqui no Brasil, não reclamo de nada. Eu amo aqui com todo meu coração. E aqui, eu não tô reclamando da rua. Eu só tô falando que de todas as cidades aqui, foi a única que eu percebi que é diferente da nos Estados Unidos, assim. Isso aí. A vantagem de Campo Grande é essa avenida larga. Mostra ali, Ana, um pouquinho pra você. Que avenida larga. Essa é uma das avenidas principais, daí tá bonitinho. Mas você vai pros bairros, gente, é só buraco e valeta, né, amor? Isso. Agora vamos fazer a foto do Bruno, então, aqui. Bruno, capricha na foto do Paulão. Capricha. O Paulão dirigindo o caminhão brasileiro aqui. Vamos lá, Bruno, atenção. Afo, 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 afo. Olha aí, estamos despedindo os amigos, dá tchau pra eles. Ô, Paulo, eu não posso comprar pra concorrer, não? Ô, não pode. Eu seria um bichão desse. Amigo, não pode. Tô na parede da estrada e vim com um bichão desse. Amigo, não pode, porque se sai pra você por uma sorte, vão dizer que a gente fez cambalacho. Ô, meu Deus, é junto, sai, que doido. Os haters pegam no pé se nós... Se a minha sorte estiver aqui, estiver na caminhonera... É, não. Compra de outro, compra de outro. Vou deixar. Tchau, Ana. Tira, tira. Tente mais lindo ainda. Tá bom, beijo. Tchau. Tchau. Vamos comprar uma janela, vamos comprar uma janela. O Paulo construía a casa aqui no Brasil, gente. Comprava janelas nessa loja aqui, ó. Viemos aqui ver o amigo dele. Achava que o seu amigo ia ficar famoso? Puxa vida, não deixei tanto de mão. Nossa. É um pasto mesmo, eu fico feliz por ele. Obrigada. Que gente boa. Tereza, tereza. Tereza, tereza. Tereza, tereza. Tereza, tereza. Ó, meus amigos, estamos descendo tomar um café com um amigo meu. A gente tem muitos amigos. Vamos pegar aqui o signo, aqui, ó. Desliga lá. Gente, nós vamos descer todo mundo e aí ele tem que deixar o caminhão desligado. Conta aí um pouquinho do Paulo, quando ele construía a casa. O Paulo, o Paulo, ele construiu muita casa aqui em Campo Grande, né? Eu vendia muito espadrinha pra ele. Vendia o quê? E eu ficava feliz. Corta a janela, espadrinha. Eu ficava feliz porque quando ele construía, terminava a obra, tinha um baita de churrasco. É mesmo, tinha mesmo. Conta aí pros seguidores. Baita de churrasco. Com todos os funcionários que a gente chamava de colaborador, né? Sim. A gente aqui tem o costume de chamar de pedreiro, mas ele chamava de colaborador. Nossa, e os funcionários adoravam o Paulo. Todos, todos, todos. No final das obras tinha aquele churrascão. De graça, que o Paulo pagava tudo. E o Vadim falava que nunca havia um patrão trabalhado junto, né? Verdade. Teve aqui esses tempos atrás, procurando... Oh, que dó. Você tem o telefone dele? Não, tenho. Ele mudou, acho que ele tá pro interior. Ó, Toninho, você que entrega a janela pra todo construtor, já viu algum patrão trabalhar junto igual a ele? Não, nunca, nunca. Eu ia em obra, ele... Na verdade, eu sabia quem era o patrão porque eu conhecia ele, né? Aham. Mas não tinha diferença dele e do espião. Todos trabalhando iguais. Mas um menino também, com a tia Massa, não lembro o nome do seu filho. O Júnior. O Júnior. É, o Júnior. O meu filho trabalhou comigo um tempo lá. Então, esse que é a vantagem. Isso que era importante. E garrava junto com o pedreiro meu, galera. Garrava junto e pau e pau. E o Paulo pagava direitinho as janelas e as portas? Muito, muito, muito. A gente pagava adiantado e deixava aqui pago pra depois retirar. Olha aí, gente. Se eu tivesse ficado devendo, eu não ia vir. Oh, que feliz. Não, não ficou devendo pra ninguém aqui nessa cidade. Graças a Deus, gente, ali. Por onde a gente passa. Hoje em Campo Grande, por ter vindo aqui visitar a gente, dar um abraço. Pega um sign ali, Ana. Aí, gente, vem comprar aqui, ó. Vem vir comprar aqui com o Toninho e falar que viu no vídeo do Paulo Landinho. Vai ganhar um desconto especial. Fala o endereço aqui certinho. Rua Souto Maior, 693 Tijuca, Campo Grande. Eita. E, ó, detalhe, a janela dele é igual dos Estados Unidos. Explica aí, Toninho, como é que é. São tudo janelas com... Já vem com vidro pronta, já vem com grave. São janelas com aço galvanizado. E tem de vários padrão, né, Toninho? Se você quiser fazer uma casa de luxo, uma casa mais simples... Tem. Ó o tamanho da loja do homem, ó aí. Olha aí, galera. É. Tempo, tempo... Ó a porta aqui, ó. Graças a Deus, temos uma variedade boa de esquadrinha que dá pra atender... Dá pra atender o pessoal que faz uma casa mais sofisticada. Isso. Uma casa mais econômica. E dá pra atender também o pessoal que faz o Minha Casa Minha Vida, que é casinha hoje aí de 200 mil. Que é o caso que eu fazia. Isso. Vem aqui, Toninho, ó. As casas que eu fazia na época era casa mais de humilde, que era Minha Casa Minha Vida. Sim. Sim. Eu chegava, eu ia começar a obra, eu passava aqui já pra alternar, porque sobe o preço, toda hora sobe o preço, né? E subia, agora deu uma acalmada. É? Deu uma acalmada. Deu uma acalmada. Então, aí eu passava aqui, o Toninho falava, Paulo, vamos fechar aqui agora. Já deixa guardado. Você já garante o preço e eu já fechava o pacote com ele aqui. Deixava guardado aqui e depois nós íamos entregando conforme precisava. Vai aí, ó. Tem umas portas mais sofisticadas, né, pra um padrão melhor. Aí, ó. Tá vendo, galera? Aqui é o lugar do... Aqui é o lugar que eu faço o meu almoço. Aí, ó. Olha o estoque dele aí, ó. Olha aí, ó. Ah, ah, o estoque tá grande aí, Toninho. Graças a Deus. Olha aí, cara, que benção, né? Eu fico feliz. Que benção. Fico feliz. Pessoas que nem você que compraram de mim, sempre guardaram uma boa recordação por... Por trabalhar certo e ser correto. E aquilo que eu... Eu sempre acompanho meus vídeos e você fala assim, vamos roxar o bagulho. Vamos roxar o bagulho. Deus ajuda quem madrugha. Sempre. Aqui, 5 horas da manhã nós temos aqui. Então vamos fazer a foto do Bruno aqui agora, hein? Fala pro... O Bruno é o dito, eu falo bem que capricha aí. Ô, Bruno, não. Capricha aí. Faz o milagre e deixa nós bonitos nessa. Vamos lá. A foto, a foto, a foto. Galera, a gente veio ver o meu amigo Toninho e o Redoaldo, que é casado com a prima nossa. Olha aqui, tá aqui. Nós estamos aqui, Redoaldo. Vamos dar um presentinho pra eles, né? Maravilhoso. Muito bom. É pra cada um, hein? Temos um adesivinho. Gosto demais. Muito obrigado. Ele aqui, ele contra a gente também. Você tem Instagram? Tem. Você faz o Instagram, faz o Instagram lá que daí me marca e eu reposto. Olha, galera, o Redoaldo é um mecânico, né, Redoaldo? Abriu a própria mecânica e corre atrás. Rocha o bambu, ó. Trabalhador, menino, entende, manja. Sem nome, né? É o Redoaldo, é o telefone. Ali, amor. Redoaldo, aqui, ó, o telefone. É. Aí, quem é de Campo Grande, galera, pode ir na oficina do Redoaldo lá, que fala que é o carenho dos landinhos lá, que ele vai dar desconto lá, né, Rodoaldo? É isso aí. Pode ir lá, ó. Pode ir lá. Nosso primo. Quando eu tava aqui, o carro meu quebrava e não tinha... Ninguém dava jeito, você leva lá o menino. Ah, aqui é o B.O. Aqui, rapidinho, já acha o B.O. Aqui, ó. Ó, galera, tô aqui nos amigos nossos. Chegou o seguidor aqui, ó. Seu nome? Márcio. Márcio. Vê os videozinhos lá. Direto, direto. Até os teus meninos, velho? Os menininhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, galera, muito feliz. Por onde eu tô passando, pode chegar que vai ser bem recebido. Nós estamos trocando ideia aqui, né? É isso aí. Você nem é caminhoneiro, né? Não, não, não. Eu trabalho com uma árvore. Então, toda a área, toda a profissão, a galera segue meus vídeos lá e gosta lá, ó. É, é, é. Pode falar aí. A foto do Bruno, né? Aí, Brunão. Então, conversa com ele aí, ó. Ô, Bruno. Vê se ele quebra o teu gai. Sacaneia não, hein, Bruno? Vamos lá. Acho que ele vai. Não sei se eu perguntei teu nome. Márcio. Márcio. Vamos lá, então, Márcio. Vamos lá. Vamos lá, Brunão. Caprinsa no Márcio. Vamos lá. A foto. A foto. A foto. Aí, galera. Já chegou mais seguidor aqui daí, Toninho. Já virou um ponto turístico. Belezinho? Oi, como é que tá? Vê o vídeozinho na rosta? Sempre, sempre, sempre. Ele não foi no encontrinho que não deu, que tava trabalhando. Tava trabalhando. Mas tamo aí prozeando, ó. Ótimo. Ó, já chegou mais seguidor lá, ó. E conheci pelo caminhão. Ah, tá. E parei no semáforo, foi a muita coincidência. Eu queria ter ido lá, não conseguia. Aí, vejo o cara. Ó lá. Conhece o Bruno? Da foto. Bruno, da foto. Então, fala com ele aí que tá vendo. E aí, Brunão? Vamos ver se capricha aí. Vamos lá, hein, Brunão? Vamos lá tirar foto do Tony aqui, hein? O Tony é brabo, Brunão. Vamos lá. Brunão, olha lá. A foto, a foto, a foto. Ó, galera. O Rodoaldo não vai embora sem sair na foto do Bruno, hein? Vamos caprichar, Bruno. Porque ele é primo nosso, hein? Trabalhador, menino trabalhador carreiro. Vamos lá. A foto, a foto, a foto. Meus amigos, tamo indo aqui. Então, vou parar aqui no posto da saída de Campo Grande. Pra nós almoçar. Então, vou deixando o vídeo por aqui pra não ficar muito longo. Muito obrigado, galera. O carinho do povo Campo Grandense, Mato Grosso do Sul. A gente morou aqui, a gente ama aqui. Beleza? Vou ficando por aqui. Amanhã tem mais novelinha mexicana. Só bênção, meus amigos. Só bênção. O que é 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 o que